Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero contigo Com você na madrugada, dançar, pular, até o som E a gata me liga mais tarde, tem balada, quero contigo Com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada, dançar, pular, até o som E a gata me liga mais tarde, tem balada, quero contigo Com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga mais tarde, tem balada, quero contigo Com você na madrugada, dançar, pular, até o som E a gata me liga mais tarde, tem balada, gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada, tem balada, pular, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada, dançar, pular, até o som E a gata me liga mais tarde, tem balada, quero contigo com você na madrugada, dançar, pular, Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você